Já estou com o cinto apertado, só quero você do meu lado Já me sinto contemplada de paixão Já estou com o cinto apertado, só quero você do meu lado Já me sinto contemplada de paixão Já sinto que você foi embora, prescindo, foi da boca pra fora Já estou num labirinto, vê se não demora Já sinto que você foi embora, prescindo, foi da boca pra fora Já estou num labirinto, vê se não demora Só você pra me tirar dessa solidão Vem agora, meu Jacinto, vou estender as mãos Só você pra me tirar dessa solidão Vem agora, meu Jacinto, vou estender as mãos Estender as mãos Já estou com o cinto apertado, só quero você do meu lado Já estou com o cinto apertado, só quero você do meu lado Já me sinto contemplada de paixão Já estou com o cinto apertado, só quero você do meu lado Já me sinto contemplada de paixão Já sinto que você foi embora, prescindo, foi da boca pra fora Já estou num labirinto, vê se não demora Já sinto que você foi embora, prescindo, foi da boca pra fora Já estou num labirinto, vê se não demora Já sinto que você foi embora, prescindo, foi da boca pra fora Já estou num labirinto, vê se não demora Já sinto que você foi embora, prescindo, foi da boca pra fora Já estou num labirinto, vê se não demora Só você pra me tirar dessa solidão Vem agora, meu Jacinto, vou estender as mãos Só você pra me tirar dessa solidão Vem agora, meu Jacinto, vou estender as mãos Só você pra me tirar dessa solidão Vem agora, meu Jacinto, vou estender as mãos Estender as mãos Vem agora, meu Jacinto, vou estender as mãos Vem agora, meu Jacinto, vou estender as mãos